Ele vem e prometeu deixar todo mundo de boca aberta, é sensacional. Vem aí, o mágico Riqui López. Riqui López. Boa noite, Ratinho. Boa noite. Você é mágico? Sou. E você é brasileiro? Sou brasileiro. É difícil o mágico brasileiro, tem poucos mágicos brasileiros. Bom, Ratinho. E eu caramba, né? Eu posso mandar um abraço? Pode. Só aqui. Só aqui. Alô, Pioí. Um abraço pra vocês. Alô, Lapa. Um abraço pra vocês. É um só. Só um. Só aí, Lapa. É um pra cada, Ratinho. Então vai. Vai lá. Alô. Alô, 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 Alô.